Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do dia que a gente se juntou pra poder assistir a série do comentário do J-Hope aí a gente fazendo uma comidinha e é basicamente isso que vocês vão ver por aqui a gente gosta de se juntar pra poder assistir e a gente assistiu em dois dias, não, em duas etapas né porque demorou um pouco pra sair e é isso agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da balada que a gente foi daqui aqui do Rio de Janeiro essa balada foi na Lapa e com o tema aí do BTS e gente, minha primeira balada da minha vida e eu amei assim a gente tirou bastante fotinha, fez bumerangue e curtimos o que deu pra gente curtir porque a gente não sabe dançar, não sabe pegar as coreografias das músicas, então assim, pra quem gosta de dançar pra quem gosta de pegar as coreografias todas muita gente tava dançando bastante e fica muito mais animado, muito mais legal quando você tá com um grupo maior também né de pessoas, a gente amou é só um pouco longe né da onde a gente mora então um pouco complicado pra ficar indo pra esse tipo de coisa e aqui também no Youtube não tem como colocar as musiquinhas que estavam tocando senão o Youtube acaba bloqueando o vídeo né mas é isso esse vlog é só pra poder mostrar um pouquinho de como foi se você quiser assistir com as músicas que estavam tocando é só você me acompanhar nas outras redes sociais que provavelmente esse vídeo vai tá lá por lá então não esquece de curtir se inscrever aqui no meu canal e lá no meu Instagram eu falo bastante sobre K-Pop durante essas coisas e quem quiser saber né aonde a gente tá indo é só me acompanhar lá pelo meu Instagram que eu vou deixar aqui e você pode acompanhar todas essas coisinhas legais aí do mundo do K-Pop que a gente tá participando e aí e aí e aí Obrigado.